Música 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 Bom dia O senhor sabe o que significa isso? Nem sonhando Eu quero saber se o senhor sabe o motivo dessas reformas A vila estava precisando Mas e os moradores? Música 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 Não e nem me interessa Onde mora o senhor barriga? Mora ali na rua Naaaaaah Sangamandápio é Formidável Onde mora o senhor barriga? Ah gis Mora na rua Castialote Esquina da rua Baleia Na Vila dos Elefantes Eu devia supor Eu entreguei essa carta ao senhor Castialote E por que o senhor não entrega? É que eu quero evitar a fadiga Música Olha Chachulese O que você achou da minha coleção de playboy? É linda e dificicíssima Você já viu como os quartos da minha casa são grandes? Claro senão como é que iam caberam o seu pai e você? Que bosta E você ainda não viu a garagem? O que você disse? Garagem? Onde guardam os carros e as caminhonetes do meu papai? Ah! A gente também tem um quarto pro México Chachulese Eu não posso colocar os pés em cima do sofá Mas eu sim Que eu não pode né? Vai senta direito ai Minha barriga não atrapalha em nada Olha ai Quero ver você fazer isso Não 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 Com a sua perna Ah Mais mais Olá O que estão fazendo? Sobre Sobre a casa É jóia essa sua casa Curioso os quartos deram pra minha bisavó e pra mim Sua bisavó e você estão no mesmo quarto Nan Aqui é o quarto da minha bisavó E esse é normal E depois eu abro o meu e é bem normal E depois quando a gente fecha a porta fica bem justinho Chiquinha Aquilo é o armário Que bosta hein Não querem conhecer o meu quarto? Não querem conhecer o meu quarto? O que você acha? Gostou? Chachulese Que lindo Mas coisas você tem Nhoio? Esse é meu tambor O que você acha? Não é a casa do papai noel? Não chachulese E nós vamos dormir Você e eu Você acha que vou conseguir dormir Vendo tantos Si-si-si-si-si-síssimos brinquedos? Eles não fazem nada Mas você imagina o que eu poderia fazer com eles? Olha só Um gato Uma casinha Mas essa casinha é minha Rádio patrulha É chavezão Olha chach Cubos Vamos brincar? Deixa isso aí Depois você brinca Que bosta hein? AAAAAAAA Você vai ver Ionio ionio Vamos botar tudo pra mim aqui Sabar? E você o que? Que? Agora vamos guardar as suas coisas Mas que coisas? As coisas que você trouxe pra ficar aqui Onde está sua roupa? Tô vestindo ela Como pode né? Você não trouxe nada mais? Siis Duas bolinhas Uma tiradeira E uma lagartixa Com queimbra Você não trouxe nada para dormir? Siis Que? Sono Olha chachulese Eu te empresto um dos meus pijamas O que você disse? Pijamas Quer dizer que você Você veste uma roupa de dia E outra roupa de noite? Sim, estire isso aí Põe isso aqui Dona Florinda A senhora não viu o seu barriga? Eu acabo de sair pra estender essa roupa Só que eu não consigo achar a corda do varal Como pode né? Não É a força do hábito É, é, é Não sei onde fica aqui o salão pra lavar e passar Deve ser por ali Tá bom Algum problema, Dona Florinda? O senhor me autoriza a usar sua cozinha? Mas é claro É naquela porta ali Senhora, eu posso saber Senhora, senhora Senhora, eu posso saber Não! A senhora está fazendo o que? Estou pegando um pequinho na parede Isso eu sei Então por que perguntou? Então... Bora com o martelo Sério? Hmm Pra quê? Para poder pendurar o chaliano Vai pendurar esse pássaro aqui dentro? Sim, pois se eu pendurar lá fora O Nando mora e reclama E desse jeito a senhora vai estragar a parede Engraçado Você está de paciência Dona Florinda Molhou todo o meu vestido Oh, desculpe Sente-se aqui que eu dou um jeito Não irá incomodar? Aaaaaaaah Aaaaaah Aaaaaaah É os peguei, flagrante Se acale-se! Nunca pensei isso da senhora, Dona Florinda Ooooooh Com esse barrilo esparramado Que bom, sim? Se acale-se! E muito bem que... Que sou burro ignorante Mas o meu carinho é gostoso Se acale-se! Os ricos também choram Que vergonha Se acale-se! E a senhora, dona traidora, com essa almôndega com pinhas? Chega de tanto insulto, hein? E ainda grita comigo, ah? Claro que sim. Está fazendo um papel ridículo. Cafona. Mas chamou de bobo? Sim, senhor. Cafona. Eu estava apenas limpando o vestido de dona Florina. E joelhos declarando-lhe seu amor. Sou um homem casado que ama muito a esposa e o filho. O que diz a senhora disso, dona traidora? Está bem. Sei quando sou vencido. Vou embora, mas com a minha honra sal. Professor Girafales. Não quero saber de nada. Você está engraçado, chá. Eu estou disfarçado de você. Não. Vamos dormir. Assim cedo? Sim, vem para o Beliche. O que você quer? Boliche, bolacha que você falou aí. Beliche. Aqui é o que nós vamos dormir, tá bom? Não, 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 não. Você é muito gordo. Errei. Vou dormir em cima. E vou vir. Vai dormir embaixo. É melhor você dormir embaixo. Não. Mesa de cima se quebrar. Estou nem aí. Ajei já. Use a cabeça. Adivinha o que acontece? Use a sua cabecinha para pensar, chá. Chulice. Ah, então já sei. Como é que é? Você dorme embaixo e eu em cima. Não. Você me ajuda a pôr aquilo perto da cômoda, aí eu subo nele, depois subo na cômoda e daí eu vou subindo até a cama de cima. Isso, isso, isso. Então me ajuda. Assim tá bom. E lá vou eu? Nunca pensei que... Se querem saber como continua tudo isto, não deixem de ver o próximo programa neste mesmo horário, neste mesmo canal, tá? Tchau. 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 Amém.